Fala galera! Ai... Ok... Bom no day, after two is just regular day! Vamos tá alto! A cabeça do mundo ensaiou! Ah, isso é bom! UUUUUUUUUUUU Que isso é um descanso de novo, que isso é um descanso de parede! Um grande erro! E você quer dizer, Deixem-se o que você fez dois, mas de uma... O que você fez, e... AAAAAAAA! AAAAAAA! 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 Fala galera! Aqui é a Lia Fica do Sestai E hoje... Estamos jogando Toy Story.x Exame É... A equipe de hoje Ah, eu não sei se você gostou desse jogo Ai, eu não sei se você gostou desse jogo Coisa boa! Coisa boa! Vamos começar esse jogo Caramba, mano Que é isso? Help me Help me Help me Help me Help me Oh, mano Help me Sir? Hey, eu Ok, eu não sei se você gostou Mãe 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 Peraí 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 Você não pode escapar Entendi, né? O que é isso? O que é isso? Peraí 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 Onde é? 3, 2, 3, 4 Meu Deus do céu, Beto! Espinha tá chegando! Core, core! Não, 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 não! Pega o saco! Pega o saco! Pegamos muito! Mas... Então seus amigos estão mortos Porque tá tua causa, você virou um dito Que maluco Porque quando nós chegamos na... Eu tenho um futuro com seu pessoal Ah não, porque meu usuário é pessoal de boa, né? Tá É sério isso jogo? É sério jogo? É sério! Sai de boa! Sem fazer nada! É igual que ele está pegando todo o vídeo! E porque eu dei luta aí! Olha! Olha! E aí E aí Olha! Olha! Depois, depois... Uuuui! É, acho que é um dos filhos, mas eu já vou... Eu acho que é um dos que eu consegui dar o carro. Ui!